310 ovos de chocolate foram produzidos pelos estudantes do curso de gastronomia. Os ovos foram distribuídos nas seis casas de acolhimento da prefeitura e em outras duas instituições. Primeiro para que os alunos tivessem acesso a outro tipo de criança, outro tipo de adolescente que não tem as mesmas oportunidades que eles. Então nós fazemos essa campanha, eles doam chocolate, doam as embalagens e também doam o tempo. É muito importante a pessoa entender que nem sempre é o dinheiro que vai te ajudar a fazer uma boa ação. Mas muitas vezes aquilo que você sabe fazer, você faz com carinho. Então mesmo aqueles alunos que não conseguiram por algum motivo doar o chocolate e a embalagem, também doaram o seu tempo e fizeram os ovos. As casas de acolhimento atendem crianças de 2 a 17 anos, encaminhadas pela Vara da Infância e da Juventude e pelo Conselho Tutelar. Toda ajuda é bem-vinda. A gente convida todas as entidades que quiserem doar, independente da época, pode ser páscoa, pode ser outra época, pode doar roupas, pode doar brinquedos, para fazerem isso e ligar para a SDS. A ação semelhante foi desenvolvida por 20 voluntários de uma empresa especializada em treinamentos e desenvolvimento humano. Junto com a família, os participantes desenvolveram atividades e brincadeiras com cerca de 200 crianças e 100 pais, da Associação Adalberto Teixeira, no bairro Santo Antônio. A ideia foi distribuir chocolate e muito carinho. A ideia foi distribuir aas que o Senhor assinou o Senado, mas também ajuda a ver aombres-versão.